Bora fazer um tratamento completo nesse cabelão junto comigo? Pra restaurar completamente o brilho e a maciez desse cabelo, eu escolhi a linha Amandia Expertise Marula Fabulous Nutrition. Essa linha tem como proposta principal nutrir profundamente sem pesar, é enriquecida com óleo de semente de marula, e eu comecei todo o processo pelo shampoo que tem uma espuma super cremosa e limpa profundamente sem ressecar os fios. Agora indo pra máscara, um dos meus pontos favoritos dela é que ela tem agentes termoprotetores que retém a hidratação nos fios e evita um ressecamento causado pela prancha e o secador, além de ser enriquecida com vitamina E que protege e hidrata os fios. Máscara aplicada e é surpreendente o quanto essa máscara desmaiou e nutriu o cabelo na hora. Deixei agindo por alguns minutos e enxaguei completamente, e agora pra finalizar o processo do lavatório, eu apliquei o condicionador da linha, que proporciona uma nutrição profunda e melhora a penteabilidade dos fios. Processo do lavatório encerrado e agora eu apliquei o creme disciplinante nutritivo da Amandia, que facilita o desembaraço, tem proteção térmica e forma uma barreira protetora contra o frizz. Finalizei com o óleo reparador nutritivo da Amandia, eu vou deixar o antes mais uma vez pra vocês lembrarem como tava esse cabelo, e agora o resultado final desse tratamento, com o cabelo alinhado, sem frizz e com brilho espelhado. E se você gostou desse resultado, me conta aqui nos comentários. E aí E aí Tchau, tchau.